Continuação da chave, Azevedo, Adriano e Galilson. Nesse momento está jogando Azevedo e Adriano. Adriano está jogando o prazer. Azevedo e Adriano. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 eu preciso mais uma vez de um minuto da atenção de vocês, porque é importante certo? sei que eu tenho esse crédito com vocês pra ver isso dá uma segurada aí por favor, meu amigo vou me dar aqui o nosso amigo Paulo, por favor, Paulo Ivan, chega aqui na frente gente, esse aqui é um grande amigo um dos incentivadores da nossa sinuca uma pessoa que vai nos acompanhar vai nos dar o norte pra que a gente consiga regularizar totalmente de uma vez a nossa federação está regularizada mas regularizar os projetos pra que a gente consiga alcançar aqueles projetos que existem pra sinuca então aqui, o nosso apoiador, Helio Ferreira eu gostaria de pedir a vocês uma salva de palmas porque isso aqui hoje não está nem acontecendo se não fosse é o primeiro eu vou passar a palavra pra Helio pra lhe dar as boas filhas a vocês e agradeço a vocês de mais aí pela boa noite primeiro eu quero agradecer a Ana toda a equipe agradecer a todos vocês parabenizar vocês por ter esse torneio falar assim que a importância do esporte do torneio é que movimenta na comunidade da cidade hoje começando aqui os fortes aqui está cheio os restaurantes movimentam também os clares então isso é uma grande atração para a cidade os remissantes parabéns e eu acho que a vida a gente tem que ser apaixonado por outra coisa eu sou um incentivador meu pai agora eu te falo meu pai gostava também de sinudo mas era um jogador profissional né mas jogava na casa de sinudo de 5 pequenos de 7 né então assim eu cheguei aqui me lembrei dele em menos de um mês que ele faleceu entrei aqui e foi um jogador que eu entrei mas eu acho que o mais importante é essa paixão que cada um de vocês tem que nós temos pelo esporte pelo sinudo e o que eu quero dizer a vocês que hoje o Waxamiga aqui para incentivar para o seu projeto para regularizar o que você tem com o Waxamiga na varia para ajudar com o Waxamiga pelo meu pai que está lhe fazendo em memória do meu pai cada um de vocês com o Waxamiga das cidades dos municípios e me curte essa paixão maravilhosa que é aqui o Jogo do Sinudo muito obrigado um abraço a todos e um bom beijo que você vai lá valeu gente obrigado valeu galera o Jogo do Sinudo o Jogo do Sinudo e o Jogo do Sinudo A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA